O que você tá admirando aí? Peguei no flagra, hein? Nossa, mas que mania que a gente tá de começar na porta. É, mas é a entrada da casa, né? Quando você chega no restaurante, o que é a primeira coisa que vem? A entrada. A porta é a entrada. Olha só essa porta de madeira, pessoal. Fala pra eles, Juliana. Só que não. É alumínio. Abre ela pra eles verem por fora. Mas olha só que interessante, eu achei uma ideia boa. É uma porta toda de alumínio, no fundo são os lambreuzinhos, né? E por fora eles colocaram os perfil pra ficar ripado. Meu, imita muito madeira. Bom, parecida com a outra lá. Não, eu sei contar que é uma porta que pode ficar no tempo. Pode, nunca mais você vai ter manutenção na vida. Exatamente. Apesar de que, né? Travar pra não ficar batendo. As portas de madeira são próprias pra ficar no tempo. Sim. Elas são tratadas pra isso. Mas, eventualmente, você precisa, né? Invernizar, dar aquele trato. E essa daqui, ó. Jamais. Não precisa. Pessoal, então é isso. Estamos começando mais um vídeo. Não esquece, ó. Já vamos pedir desde o começo, não esqueçamos. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa a notificação aí pra vocês me avisam sempre que tiver um vídeo novo. Instagram e Instagram. Pessoal, agradecer mais uma vez a Xinvest por nos disponibilizar mais essa casa pra nós filmarmos e inspirarmos vocês, né? Nossa, aí, ó. É uma casa bem bonita. Eu gostei da fachada dela. Imponente. É uma casa meio diferenciada, né? Lembrando que é uma casa também que está à venda. Os detalhes dela vai estar aí na descrição do vídeo, no link. Entra lá no site. Você vai ter contato, se quiser realmente, se tiver realmente interesse, vai ter contato lá, fale com o corretor, peça suas informações, porque nós só viemos aqui para admirar. Exatamente. E eu vou te falar que eu tô curtindo de verdade. Você já admirou? Não, tô admirando ainda. É. Você sabe que tem uma coisa, assim, a gente que sempre tá filmando as casas aqui, que a gente sempre presta atenção. A gente normalmente entra na casa e agora a gente fica a primeira coisa que a gente vai falar é do piso. Eu ia falar isso. É. A outra casa que a gente filmou antes dessa era piso acetinado. A gente não fala do piso. Mas só piso acetinado. Porque o assistimento não chama atenção, né? Exatamente. Eu ia falar isso agora. As pessoas me perguntam assim, e aí, qual é o melhor? Piso polido ou piso acetinado? Eu falo assim, ó. Os dois, cada um tem os seus potenciais. Sim. E cada um tem os seus prós e contras. Mas o piso polido é isso que você falou agora, né? Essa aqui a gente vai falar do piso por quê? Porque ele chama atenção. O piso polido, ele é mais trabalhoso, porque na hora que você tem que passar o pano ali, porque pra ele poder brilhar, qualquer sujeirinha assim, pingou coisas, que nem a gente tem a Jessie. Então lá tá sempre babado, né? É, pinga baba até umas horas. É. Mas esse piso aqui, por sinal, é bem bonito, é um piso cinza, mas ele é bem clarinho, né? Eu gostei muito. Eu gostei também. Ele é bem clean, né? É. E a outra casa que a gente filmou, como ele é uma acetinada, ele acaba passando a super semelhante. E não que não seja ruim, tem pessoas que preferem assim, porque dão um misturado. Sim. Bom, pessoal, vamos começar a mostrar aqui pra vocês, ó. Já mostrando aqui nessa janelona, pele de vidro. Nossa! Bem bonita e com basculante. Com basculante, olha. Com bastante vento. E é, onde tá que tá o vento. E ela é, como vocês viram, ela tem a película, né? Então quem tá lá fora, agora ainda, não consegue ver aqui dentro. Será que ela é película ou é o vidro já que é corto? É película mesmo. Não, é o próprio vidro que ele tem esse acabamento. É. Então assim, claro, né? Às vezes o pessoal até pergunta da nossa lá assim, mas de noite inverte? Não tem jeito, gente. Inverte, não tem jeito. Porque a luz inverte, né? De dia, aqui tá mais escuro do que lá fora. Então o sol reflete e aí dificulta de ver aqui dentro. À noite tem que ter uma cortina, né? Porque por sinal o voo tem um cortineiro pra a cortina ficar lá escondidinha. É isso aí. A única opção pra você não ter como as pessoas te veem de fora da rua é não colocar janela. É. Ou colocar uma cortina na janela. Exatamente. Coisa que não pode. Olha só que lustre bonito, né? É. Com bolinhas de cristais Swarovski. É. Swarovski é por minha conta. É. Mas é de cristal. É de cristal. Mas o forro aqui, a iluminação tá bem legal, bem aconchegante. E aqui também, ó, tem um cortineiro lá pra esse pedaço aqui da janela. Sim. Ah, é. Tem aqui também esse pedacinho aqui com o cortineiro lá. Que legal. E aí, ó, preparação pra ar-condicionado também. Ali no ambiente. Ambiente bom aqui, né? Bem amplo, né? Bem amplo. Aqui é você separar a sala de TV com a sala de jantar. A sala de jantar aqui. E a sala de jantar aqui tem que ficar mais centralizada, né? Porque os pontos estão aqui, né? Mas se você der uma mudada. É. Mas com o painel você pode... Bom, pessoal, essa é uma outra coisa, né, Juliana? Fala, Pedro. Com o painel você pode colocar a televisão onde você quiser. É só aumentar o painel. Exatamente. Você tem que fazer aquele painel mais profundo que a fiação vai passar por trás, né? Você pode jogar pra onde você quiser. Só precisa passar a fiação por trás dele. É isso aí. E olha só o diferencial dessa casa. Os espelhos das tomadas, né? Mais perto pra nós mostrar. É, ó. São cinza. São cinza, ó. Diferente. Bonito, né? Bem bonito. Que marca que é? Dá pra ver a marca aqui? Alumbra. Alumbra. Top. Bom. Bom. Vamos pra cozinha, né? Vamos pra cozinha. Bom, a cozinha aqui também. Pedra... É preta? São Gabriel. São Gabriel. Os pendentes já aqui pendurados. Uma boa... Bancada grande, né? Bem grande. Só se a bancada é grande, você sai da pesquisa do lugar pra pôr o cooktop. É, vamos dividir aqui, ó. Ah, tá aqui o ponto de engas. Então o cooktop vai ter que ser aqui. Tá bom, tá perto da pia. Ih, ainda sobrou uma bancadona, né? É, aqui... Aqui tá o ponto pra geladeira. Pra geladeira. Mas é... É. Mas aí eu fiquei agora numa dúvida na questão da passagem. É. Né? Mais estreitinho. Mais estreitinho a passagem. Bom, mas aí tem que ter um bom projeto aí pra poder analisar... Analisar essa situação. Exatamente. Você precisa contratar um projeto de interiores, um arquiteto, seja lá um que for. Pra fazer... Te ajudar nessas questões aí, ó. É porque são muitas dúvidas. Exatamente. Bom... Aqui vamos falar uma patada porque tá com a lona aqui por causa da obra do lado, ó. Na obra do lado e quando fica caindo o cimento, então eles colocaram uma lona aqui pra proteger um pouco o revestimento. É, e esse concedor aqui, ó. Uma área de luz grande que vem lá da garagem, ó. Esse cinza do muro aqui é bonito, hein? Bonito. Bem bonito. Ah, e a área de serviço também é um tamanho bom. É. Né? Deve ter um lavabo aqui que eu tô vendo uma janela. Pra área de serviço? Não, é. Janela para de serviço, isso. Ah, e é o corredor. Corredorzinho bom. Tem uma portona ali, ó. Vamos lá, né? É. Daqui a pouco. Aham. A lavabo, nossa, é grande, hein? Nossa, um revestimento, é... Como é que é o nome? 3D. 3D, mas assim, marmorizado. Essa palavra me sumiu. É, esse aqui, ó, parece com o da outra casa que a gente filmou. É, só que é outra cor. Só que é outra cor. Um banheiro de outra cor, é verdade. Aqui, pessoal, aqui é o branco prime. Não, tô aprendendo, hein? Vou virar um arquiteto. É, você deve ser o... O arquidesign. Tava reparando também, Fiana, que as luminárias também são cinzas ou pretas. Ah, é pra caralho. Tá vendo, ó, o contorno delas. É verdade. É verdade. Pra acompanhar aqui com as quadrias, né? E aqui? Ah, tem um escritório. Ah, um escritório. Ah, legal. Olha, um home office aqui, ó. Um top, hein? O cara já deixou o home office pronta aqui. Nossa, ó, um arco. Pra parar para ar-condicionar de tudo, né? Bom, hein? Top? Bem claro, né? É, legal. Pra abrir a porta aqui, fica super aleijado. Se quiser mais tranquilidade, né? Não pode ter barulho. Fecha e liga o ar, já era. Você lembra o tamanho dessa casa e o terreno? Esse terreno é 338 metros quadrados e a casa 210, se eu não me engano. 210, tá bom. Já vamos pra piscina daqui a pouquinho. Mas, ó, só de você passar por aqui o escritório, eu gosto, mas dessa disposição assim, ó. Quando você tem uma abertura aqui pra área externa, os quartos estão pro lado de cá. Bom, aqui então é o primeiro quarto. Quarto bom, tamanho bom. Bem bom mesmo. Né? O revestimento aqui é o mesmo da casa toda, né? A floreira aqui é em branco prime, né? É. É um banheiro bom também. Banheiro bom, ó, com revestimento bonito, né? Acetinado, tem que ser, né? Todo acetinado. É, na parede poderia até ter posto polido, não tem problema. Piso que não pode nem pensar em pôr um piso polido no banheiro, né? Que aí é um piso só. É. Bancada. Desculpida em branco prime. É, eu tô vendo que tem mão no comando, então tem. Ah, é verdade. Água aquecida nas torneiras. O tamanho dessa porta, Juliana? Nossa. E já tá com o mosquiteiro também. Ah, é verdade. E aí, ó, são automatizados isso aqui. E vai dar um trabalho pra limpar esse sementinho depois, hein? Hum, na tela. Né, na tela. Na tela acho que não pegou não, tá no vidro. Foi bom, né? Foi bom. Foi bom. Foi top. Preparação com arco. Exatamente. E aqui é... Essa aqui é quantos quartos? Me perdi. Só um até agora, né? É, foi só um... É porque foi no escritório, então é isso. Foi só um quarto. Ah, mas são três, são três. Porque aqui o terreno é maior e a casa também. Então, pera, vamos, acho que é esse aqui primeiro. Pro ver, é. Esse aqui primeiro. Esse aqui, vamos deixar a suíte por último. Ah, muito legal aquela... Ah, as duas suítes aqui ficaram pra esse corredor, pra essa área. Não sei o que, que é, não é de um corredor, não, mas... Agradável, vai ficar agradável quando tiver pronto aqui. Né? Sim, com certeza, quando já não tiver mais obra. É, quando tiver pronto. Nossa, olha isso. Obra do vizinho. Que é grande. Que é grande. Bom, tamanho ótimo, né? Um espaço aqui pra você colocar o seu armário e ainda sobra bastante quarto. Banheirinho aqui, deixa eu ver. É igual o outro. Igual. Mesmo padrão. Também bem aconchegante. Tem iluminação, tem os potes também. Os alumínios ali são pretos. É, e todas as iluminações da casa, a gente falou, né? É. Com o muro dela preto. Preto. Então, são três suítes. Olha a suíte principal. Que chique. E o home office separado, hein? É verdade. São três suítes, mais home office. Então, uma casa preparada já pro mundo moderno. Exatamente. Bom, top, né? Bem grande. Vamos mostrar. Ah, um closet. Nossa, meu. Então, aproveitaram bem esse espaço, hein? Olha o tamanho desse closet. Nossa, muito grande. Caramba. Olha aqui pra mim aqui na ótica. Eu quero ver. Caramba, meu. Nossa. Muito bom. Top. Né? Vamos mostrar o banheiro, Juliana? Ah, que banheiro. Bonito também, investimento. É. Branco prime. Branco prime. Uba dupla esculpida. Aham. O projeto da Marmoraria ficou aí. É, o projeto da Marmoraria ficou aqui. Monocomando também, ali na metade. Banheirinho alto. Espaço bom, dá pra circular duas pessoas aqui tranquilo. Tranquilamente. Né? Top. Que legal esses. Desaluminos com o lado. Bonito. Bem bonito. Top. E aqui, ó. Tamanho da porta. Grandona. E a nossa ruid tem acesso à vista para a... É porque aqui quem dorme é o patrão. Exatamente. É o chef. É, vamos pra área de lazer agora. Vamos. Mas imagina você levantar, sair do seu quarto, né? Seja esse ou qualquer um desse. Já dá de frente pra essa portona aqui, ó. Que da hora. Pra você ficar olhando pra cima mesmo. Mesmo em dias chuvosos. Que delícia. Dia chuvoso é a coisa mais gostosa que tem. É ficar olhando. Ah, tem aberto aqui, viu? É, tá lá. E a porta, ó. Dia chuvoso é a coisa mais gostosa que tem. É você ficar olhando pra chuva. É, verdade, né? É, sim. Mas vamos lá pelo outro lado. Vamos. Então, lá, pelos quartos, você tem acesso só à interna. Mas aqui você tem acesso à integração, né? É. Que é o que a gente gosta, né? É, verdade. Da sala com a área de hormônio, né? Com a brilha. Aquela porta boa, né? Aqui, pessoal. Tem outro... Pode falar, Maria. Que a gente que não é bobo, nem nada gosta. É. Eu tava reparando aqui, tá vendo? O trilho foi feito, aqueles trilhos em cima da pedra, tá vendo? Então, é mais... Eu acho, assim, mais legal do que o nosso lá. Deixa eu te falar isso. No próximo projeto de fazer o trilho é assim, ó. É. Porque fica mais clean também. Fica mais clean e não fica acumulando tanta sujeira, né? Aqui é fácil de limpar. É, então lá o nosso foi voltando. Olha que legal. Fechou rasqueira. Olha, a área é bem grande também, hein? Grande. Olha lá. E aqui já tem a porta fechando, né? É, aqui já tá com a porta fechando a área gourmet com a piscina. É, se você quiser abrir, você pode abrir tanto de um lado quanto do outro. Se não, porque eles viram mais friozinho, já tá fechadinho. E a bancada é grande. E bonita. Bonita. Olha, torneira? Uhum. Né? A churrasqueira também veio. Ó, a churrasqueira aqui, pessoal. A churrasqueira de sobrepor, tá vendo? É, é. Feita na própria... Sobre a pedra, tá vendo? Muito legal. E só que esse chanfraro aqui, por que será? Ó, que é emenda, né? Da... É, não sei. Ah, talvez tenha alguma coisa. Não sei, podia ter feito só o recorte, né? É, eu não sei. Às vezes é alguma exigência dos caras. Mas tem um chanfro aqui. Talvez é detalhe. Só pra... Acho que esse aqui é risco, ó. Não é corte. Acho que é só risco, ó. Ah, é só pra detalhe. É, só detalhe. Um 3D ali na parede. Top, né? Ó, a churrasqueira. A Juliana também tá pensando seriamente na nossa próxima ser assim, né? Uma churrasqueira assim, né? Porque olha aqui, ó. Você aproveita a bancada embaixo. É. Você pode colocar um móvel aqui. Você tem que... Você é só liberar aqui a parte metade da masquera, ó. E aí você consegue usar pra aproveitar esse espaço. Exatamente. Pra ambientes menores, nossa, faz toda a diferença. Tem alguma coisa lá no fundo. Ah, deve ser um banheiro. Banheiro pra piscina, né? É. Olha, esse piso aqui, hein? Boninho, bem doce, né? Nossa, imita bem madeira, hein? Nossa, parece muito madeira. Olha aqui, a piscina. Diferente, né? O formato. É, diferente o formato, o revestimento é bonito. Só a água que tá precisando dar uma atrapadinha, né? A água tá... Tá feinha a água. Mas tem conserto. A água tem. A ducha aqui no canto, ó. Mas é legal, assim, ó. Não é uma piscina muito grande, mas é bem aproveitado o espaço. Olha, tem uma praia aqui e a parte da piscina. E tem a cascata na parede, muito legal. Aqui deve ser um banheiro pra piscina. É um banheiro mesmo, né? É um banho, um banheirinho bom. Caramba. E esse investimento eu acho bem bonito. Eu gosto desse investimento. Ele fica parecendo frisadinho, tá vendo? É bonito mesmo. Bem legal. Legal. Top. Top. Olha, espaçoso, né? Bem grande. Dá pra tomar banho aqui, dá pra se trocar. Fazer tudo aqui. Olha só, que legal. Meu, tem esquadrinha nessa casa, hein? Tá aqui. É, que será que isso? Mas a gente não vai alcançar pra abrir? Mas a gente já abriu até debaixo. Né? Porque tem aqui em cima, olha só. Nossa, a casa de máquina. Ah, a casa de máquina foi feita alinhada com o nível do piso. É, e é bom que já serve pra guardar as coisas. É, não precisaria ser embutido. Não entendo muito, mas... Esse motor é diferente, ó. E aqui em cima, o que será, hein? Não sei. A gente poderia alcançar aquele negocinho, né? Curioso. Podia dar um contrário. É. Bom, vamos colocar o takezinho, Juliano? Pra gente já voltar pra terminar aqui com ele também, né? É, vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Bom, pessoal, terminando a gente gravar essa casa. Espero que vocês tenham gostado aqui. Você gostou bastante, hein? Pode dizer, né? Eu também gostei. Eu gostei. Muito legal, assim. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários se vocês gostaram, né? Coloca um canal aí pra falquem a vocês sobre essa casa, né? Ou um detalhe particular que vocês acharam interessante. Ou que vocês não gostaram. Também, né? Às vezes, sabe o que é? Às vezes, nos comentários, eu falo assim, Ah, eu gostei daquele lugar. É bom isso daí, mas as pessoas... Fiquem de olho ali nos comentários. Muita gente assiste. Às vezes, uma pessoa viu uma coisa que a gente não viu, nem percebiu. É, não. Às vezes, uma percepção de uma pessoa é diferente da outra. Às vezes, a ideia é pra fazer, atualizar num projeto que a pessoa tem em mente, né? E assim, como a gente já falou lá no começo do vídeo, se tiver interesse em saber os dados principais da casa, já tá aí na descrição o contato da Imobiliária. Fala com eles. Eles vão ter o maior prazer de explicar tudo certinho pra vocês, porque a gente só tá aqui pra inspirar, né? É, só pra, ó, bizurrar. Então, ó, deixa um like pra nós, inscreve no canal, ativa as notificações pra você saber sempre que tiver um vídeo novo. E segue a gente no Instagram que tá aparecendo aí na sua tela. Espero vocês para o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legendas por Querida Criança, Tchau.